Opa, CAPTAIN finished ... Eu não ia ter vildo... Agora tem que tirar embaixo É Aqui não pode dar Se fizer isso aí não pode Olha lá a praca Se eu te pegar aqui já era Olha que é essa seta Eles tiraram aqui Que tava muito movimento Uma bagunça danada Olha, tudo balançando Espera lá, tá aí Agora tá aqui E lá até eu colei a coisa Uma lata Olha, eu vou tirar isso aí também E aí E aí Aí tu escolhe, vai por aqui de novo ou vai por aqui? Eu sou João Por aqui sai lá Não sai, não vai pra lá Vai pra cá só Vai lá Não vai pra cá Não Não Não, não vai pra cá Não, não vai pra cá Deixa eu ver É, não é pra cá Eu tô mandando tu subir Tô mandando tudo reto Mas, 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 mas Eu vou voltar pra cá Eu tô falando aqui ou lá, cara Reto Tu vai pra aqui É claro que não vai, né Pronto, aquela imagem será que tá suja Tela 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 Tem algum pano aí, Tamar? Tem aqui Vai, tem aí Tá suja a lente da filmagem Ó o carro elétrico aí, ó É o build, né? Agora Armei amarelado A gente tem que ver, né? A intenção de carro É bom o cara fazer É na frente O negócio é tudo isso? Tac, tac, tac Ó, ó Não, ó Depois que ele puliu, ó Não tava, não Aqui, ó Não tava Ó, ó o barulhinho Pode ver aí Ó Não sei se é alguma coisa Solta do canto de escape, ó Não, mas tem um aqui Que eu tô vendo É, ó E né, parte da manutenção Ali do Tá ligado? Ó Não tava Foi depois que ele mexeu Depois que ele mexeu Você entendeu? Depois que o outro carinha mexeu Aí quer dizer que isso aqui Não ficou reto Mas como Não presta O cara que mexe É o cara que mexe Mas eu levei pra ele Deixa eu botar o óleo aqui Aí depois ele mandou o outro É fogo, né? Porque eu tava os dois, né? Quando um Não, mas não adianta É um fazer o serviço do outro Não adianta Aí não fica Pini a opinião O outro ali mesmo É, eu já vi já Nenhuma coisa deu errado ali Eu percebi a tensão ali Mas deixa quieto Tá falando aqui não Vou mandar botar Eu vou lá naquele cara Lá na menina Lá O Paloc É naquela rua lá Tu viu, né? Tu sabe qual é, né? Ó Pode prestar atenção Ó Tá vendo? Ó É uma batidinha fina Tá entendendo? É uma besteirinha, né? É, é uma besteirinha Pode ser alguma coisa Que ele mexeu Depois eu vejo Isso que não tá alinhando Naquele dia o carinha Não mexeu Não queria nem rolar direito Tá lembrado? Não foi que isso aí O cara pensa Que vai sair de um lugar Tão bonito, né? É Só já É Cinco horas já, cara Isso aí, né? É Só vendo na pista limpa Você viu? Mas é um negócio Que meio que tá Meio solto um pouquinho Você viu? Mas não foi desse lado Que ele mexeu Mexeu desse Então, aí Entendeu? Aham Aí eu não sei Não foi desse Aí eu me lembro Foi de lado do mundo Aí eu nem sei Ó, mas tá Mas pode ser Alguma coisinha ali Que não seja nada De peça, tá entendendo? Vai ver alguma Alguma porca Que tem dentro do papo dele Que fica batendo Naquele papo de plástico Tá lembrado uma vez Que a gente foi Na Belina Que a gente foi procurar Ó, ó, ó Mas amanhã é o outro Mas... Ó, pera aí Ó, ó A bicicleta aí Esse cara tá todo Malucão Você entendeu? Eu dou uma olhada Ó Vem agora, ó Ó Tá, tá, tá Tá, tá Aqui, aqui, aqui Aqui Não, pera aí O carro veio Carreia A bicicleta Tu vem aqui todo dia Erra Vai, 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 vai Todo dia aqui Eu falo mostrando aqui Tu é Não, eu mostrando antes Eita solzão, cara Quem tá vendo nada? Quem vê nada aqui Nesse sol? Pois vai ficar aí Olha pra baixo Agora Aqui, ó Já teve gente Que reclamou aqui No comentário ainda De que? Esse cara Não sei como é Que esse cara Aguenta no teu ouvido Falando Eu entendo do troço, cara Se eu não falar aqui O cara se perde Não sabe de nada E fica mandando comentário Pra mim sem saber Não, mas o carinha aqui Eu exclui ele Ele nem vê mais Exclui na hora Gente que vem falar besteira Aqui, eu exclui Pronto Aqui não mais sobe Nem pra frente Nem pra trás Ih, eu tô Afim de escutar Nada de ninguém Olha outro aí Outro sol aí Eita Mas tá Assim, mas tá frio Tá 15 graus É, mano 15 graus Tá marcando dentro do carro Dentro do carro E lá fora Tá uns 12, né? Tá vendo o barulhinho? Será que é o O calço do motor? É, a borracha No calço do motor Aquele que segura Aqui de lado Na frente do motor Pra não balançar Quando o cara freia Ele não fica Tá vendo? Aquele que tu comprou Ah, ele falou Que o coxinho tá ruim, né? Ah Olha Depois eu falo Depois eu falo com tu Depois eu falo com tu Depois a gente em off Eu falo com tu Tu entendeu uma coisa ali Tá vendo? Entendi Tá entendendo? Ele fala Não 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 E também Fica quieto Porque Todo mundo pode ver Tá entendendo? Fica de boa Que depois Comenta O que tá acontecendo O que eu já percebi Tá entendendo? Percebi uma coisa ali Que tu nem Se tocou também, né? Ali é Lá Aí tá rindo barulhinho Que meio que tá solto Jogando Pode ser que tem Alguma coisa ali Solta ali Ele não jogou Ele não apertou, não? Mas ele não Mexeu desse lado Foi desse Mas ele tirou Alguma coisa Não tirou? Não Desse lado aí, não Assim Desse lado aí Boa Tchau